Céu ensolarado e quase sem nuvens nesta quarta-feira em todo o estado. A tendência é que o tempo fique assim até o final de semana, gerando dias bastante agradáveis neste começo de setembro no Rio Grande. Apesar do sol, as temperaturas não vão subir muito. Em Porto Alegre, a mínima seguirá baixa, de 9 graus, com a máxima não passando dos 22. E em Rio Grande, os termômetros variam menos, entre 8 e 19 graus. E em São Borja, mínima na casa dos 9 e máxima alcançando os 22 graus. Morar no interior já não é mais tão tranquilo. A região do Alto Uruguai registrou no primeiro semestre deste ano um crescimento de cerca de 20% nos casos de roubos com reféns em propriedades rurais. Os criminosos buscam principalmente armas e máquinas agrícolas, que possuem um grande valor de mercado e são guardadas pelos moradores. O último ataque aconteceu neste fim de semana, nesta comunidade, no interior de Erechim. A casa onde o crime aconteceu fica a cerca de 1,5 km aqui da sede da comunidade. Segundo as próprias vítimas, em depoimento à polícia, os criminosos chegaram por volta das 6 da tarde e só saíram depois da meia-noite. Por várias horas, além de agredir os moradores, eles também levaram equipamentos, materiais e até mesmo alimentos do local. Na fuga, além de pertences da residência, os criminosos também levaram um carro do casal, que foi localizado abandonado às margens da IRS-135. O delegado, responsável pela investigação dos crimes, não quis gravar entrevista, mas disse que as investigações para identificar os envolvidos já estão acontecendo e alertou para que os moradores fiquem atentos às movimentações estranhas nas proximidades das propriedades rurais.